Meu primo tinha a Tony Hawk, eu jogava um pouco só, tipo, jogava um pouco assim, mas não rivalava muito não. Três jogos originais por 10 contas, você comprava lá, Homem-Aranha, Tartarugas Ninjas, nossa, era muito broken. Comprava lá, Tartarugas Ninjas, chegava lá, era o CD do Zeca Pagodinho cantando a música. Nossa, velho. Só o bait, só, velho. Meu Deus, Yu-Gi-Oh, eu esqueci do Yu-Gi-Oh.